Juntas doces da cidade Já chegando o dia mais feliz que há Eu vou descer a bem acordada O papai noé se chega 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 Eu quero ser o primeiro A pagar um presente O papai noé O papai noé Cadá um presente bem bonito Do céu O papai noé O papai noé Cadá um presente bem bonito do céu, eu vi a barba do papai do céu, o fucho quando ele descia lá no céu, a roupa vermelha o rosto gordinho, o saco de pretens e feixeirinho se continua, se continua com o céu, vou me pendular na barba do noel tinto, 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 tinto o céu, vou me pendular na barba do noel papai do noel papai do noel traga o presente bem do rito do céu papai do noel papai do noel traga o presente bem do rito do céu papai do noel 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 traga o presente bem do rito do céu papai do noel papai do noel papai do noel papai do noel traga o presente bem do rito do céu Oi! Te amo! Eu gostaria de agradecer às professoras Tatiana. Bem!